Olá, meu nome é Emerson Rezende, estou aqui na Campus Paria Brasil, primeira vez que esse evento famoso da internet vem para a região sul do planeta. E o que eu tenho a dizer é que eu não imaginava o quanto, quão ricos são as pessoas que se reacionam com a tecnologia, poderiam ser. Você sempre tem uma imagem do nerd, daquele tipo de cara que gosta de computador, como uma pessoa reclusa, uma pessoa que não gosta de falar com ninguém. Pelo contrário, por meio da tecnologia ele consegue se relacionar com mais pessoas, consegue se comunicar melhor, consegue aprender muito mais. Enfim, foi uma surpresa para mim conhecer as pessoas que estão vindo aqui, as pessoas que estão usando esse evento para também trocar informações, trocar conhecimento. Sim, estou achando o máximo.